E a Lúcia só diz assim Olha, é só para te pedir, por favor Para não me trocares pela Kate Lantz Alguém a quem gostasses de erguer este prémio na cara E dizer Assim em versão desanimada E de uma forma inocente Só assim em versão brincadeira A cara podre, quando vais a Londres Ficas em casa do Colin Firth? Já fui jantar a casa dele Estou, Colin, é só para dizer que quarta-feira estou aí? Aviso, sempre Mas ficas lá em casa, só vai jantar Infelizmente, nos últimos anos E desta vez que estivemos lá a filmar Falei com ele, mas ele mais uma vez Estava alguns no mundo a filmar Então ainda melhor Está a casa mais vazia Com que ator internacional gostarias de trabalhar Sabendo que ia se estar mais tempo A babar olhar para ele do que olhar para o teu trabalho? Bom Tenho algo receio de dizer algum nome Que um dia mais tarde Acho que o próprio do Brad Pitt É uma pessoa que tem uma cara Continua É uma pessoa que tem assim Eu sei de umas, não? Ah, Lúcia, Zai me ajuda Vai, Lúcia, por favor, tu É o Bardem O Javier Bardem É diferente Mas é, é verdade, é diferente no sentido de A admiração que eu tenho pelo trabalho dele É imensa E no Brad Pitt Não é tanto Não, já disse acho tudo É outra admiração Qual foi o pior castigo que o teu pai te deu? Ah, eu lembro-me que foi uma palmada no rabo Eu era pequenina Meus pais tinham ido junto ao Canadá E trouxeram-me um ET Em tamanho natural Uau, espetacular E porque eu Ainda hoje É o filme da minha vida Pronto, quer dizer Olha, tu, meninas Eu era pequenina E eu pus-me à frente da televisão A dançar à frente da televisão E o meu pai sai da frente da televisão E eu lá insistia E me chamara a atenção E ele sai da frente da televisão Pronto, levei-me uma palmadinha E eu fui muito ofendida Chorar, abraçada Ao ET Ao ET Foi ele que me amparou Ana, já houve alturas Em que desejaste Não ser conhecida? Ui Tantas Quando desejei verdadeiramente Deixei de ser E à minha vida Escondi-me num bunker Situações de fotógrafos A sair atrás de vasos, por exemplo Como assim? Mas é verdade Tipo, no chiado Estava só na minha vidinha Não era nada Era ridículo Tocava o ridículo Tipo, mas porquê? Ou porquê comigo? Desde 19 anos Quando representaste Portugal Na Eurovisão Que crítica é que farias À Lúcia Muniz de 19 anos? Ser um bocadinho menos ingénua De qualquer maneira Deu-me jeito A ingenuidade Às vezes está Em algumas situações Porque eu curti À brava Não me apercebi Dos venenos Não me apercebi Das competições Dos mesconheços Que me rodeavam Aquilo que tu fizeste na vida E que não queres Que a tua filha Repita Ser artista Nova demais Safame A maior loucura Que fizeste por amor Acho que foi uma viagem Nova Iorque Num fim de semana Que eu precisava de ver Essa pessoa E já agora Que fizeram por ti E tu tipo Mesmo assim levaram tanto Não é preciso isso Tudo Podes ir à tua vida É uma loucura Que fizeram Mas eu não acreditei Que fosse por amor Acho que a loucura Foi feita para chamar a atenção Mais do que Propriamente por amor Foi num concerto meu Um cartaz gigante A dizer Casa comigo Ok Mas é alguém conhecias Ou é aquela nota Não conhecia E casaste? Ignorei Sim Só grandes músicas